Ricardo Sérgio Brasil é agricultor e todo mês vem do município de Umari para Fortaleza com sua tia para o tratamento de câncer que é feito na Santa Casa de Misericórdia. Graças a Deus ter essa Santa Casa para poder acudir a gente nesses problemas, né? Porque vocês sabem que o câncer é uma doença que não tem cura, vive só uns dias, né? Você sabe, né? Adianta, né? Até agora, mas a gente é bem atendido, beleza aí. Jamais fechar uma Santa Casa dessa daí. A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza é uma entidade filantrópica que atende pessoas tanto da capital como do interior do Ceará. Somente no ano de 2023, a instituição realizou mais de 189 mil consultas, diagnósticos e tratamentos. A instituição conta com 266 leitos, nove salas de cirurgias, tendo realizado ainda 22.050 hemodiálises, 4.655 atendimentos de quimioterapia e mais de 14 mil cirurgias. E a situação financeira e autonomia atual da Santa Casa foi tema da coletiva realizada na manhã desta quinta-feira pelo governo do Ceará no Palácio da Abolição. Na ocasião, o governador do estado, Eumano de Freitas, anunciou junto à secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, e o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Vladimir Spinelli, uma parceria com o governo federal para melhorar a atuação da unidade de saúde. Entendemos que era necessário buscarmos uma aproximação maior e uma parceria com o governo federal, com a própria Santa Casa, para colaborarmos com a sociedade cearense. A Santa Casa tem mais de 260 leitos, tem uma capacidade de fazer talvez em torno de 50 cirurgias por dia, portanto, tem uma condição ímpar em uma sociedade que precisa muito do serviço dela. A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza tem capacidade para realizar 50 cirurgias por dia, mas devido à falta de recursos e ausência no repasse financeiro do município, apenas 10 estão sendo feitas no momento. A Santa Casa tem dois problemas sérios, um deles é a dívida, mas o outro é a sustentabilidade. Nós estamos tratando aqui principalmente a questão da sustentabilidade. A Santa Casa sustentável, nós vamos renegociar essas dívidas. Caminhos para a solução tem que ser tomados a partir da sustentabilidade da Santa Casa, porque não adianta eu pagar uma dívida e contrair outra dívida. Isso tem acontecido ao longo desses 163 anos da Santa Casa, continuamente, por conta dessa questão da não sustentabilidade. Então, me permitam, acho que nesse momento nós estamos falando de uma nova Santa Casa, uma Santa Casa renovada, uma Santa Casa sustentável, que vai ter condições de pagar suas dívidas.